Música Salve meus queridos, Malaquia Soft Game na área para mais um vídeo hoje galera E a pedido de um dos nossos inscritos aí galera, eu vou estar trazendo para vocês aí A Scania 111S para a versão 1.37, beleza? Essa Scania aqui, ela é do J.Arts, beleza? Aqui ó, vou mostrar para vocês aqui ó, o JB Mods, tá? É dele lá, beleza? Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês estarem fazendo o download, maravilha! Porém, tem algumas ressalvas, tá bom? Ela está funcionando normal, mas ela não está abrindo o vidro Você tem o efeito do som do vidro, tá? Mas aí você não tem a animação do vidro abrindo Porém, está rodando normal, cara Tem bastantes acessórios aqui, ó, vou estar mostrando rapidamente para vocês aqui Tá? Depois eu vou mostrar ligando ela só para mostrar para vocês que está funcionando Beleza? Então assim, não esquece de deixar seu like, beleza? Quem já é inscrito no canal, já dá aquela força para a gente Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo É um prazer ter você aqui Maravilha! Já se inscreve no canal e ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos Maravilha! E tamo junto! Maravilha! Galera, aqui ó, não mudou o que acontece Nesse esquema aqui, ó, você está vendo que aqui no interior, aqui ó, coisa rápida aqui, ó Personalização aqui, ó, a clássica branca O que isso daqui influencia, tá? Se eu deixar essa clássica branca aqui, ó Na hora de eu adicionar o filtro aqui, ó O que acontece? Ele pega esse modelo de filtro aqui, ó, que é um modelo de filtro deitado, né? Se eu colocar esse modelo aqui, ó O que acontece? Quando eu adicionar o filtro aqui Ele vai adicionar o outro modelo de filtro, que é esse filtro em pé Beleza? Esse é o único detalhe que tem nela aí Que é uma jogadinha que você tem que fazer aí Que às vezes o pessoal vê esses dois filtros diferentes E não consegue fazer a animação aí, não consegue colocar Beleza? Cara, do resto, é o mesmo esquema, tá? Tem os climatizadores aqui Maravilha! Temos aqui os dois tipos de aerofólio Temos esse aerofólio aqui Tem aqui, ó, quebra-sol normal, tá bom? Temos a efeito das lanterninhas aqui Temos os famosos para-choques, né? Que são a... Esse ornamento aqui, cara Isso daqui é a marca... Isso aqui é a marca registrada da... Aqui temos as placas, né? O modelo... Isso aqui é a marca registrada da Jacarezona, né? Temos três tipos de grades aqui, ó Grade preta, branca E na cor normal do caminhão Maravilha! O que mais que nós temos aqui, ó? Temos os... Ah, temos o escape aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês, ó Aqui Temos os lameiros Três tipos de lameiro Tá bom? Se quiser deixar três tipos aí Aqui Lameiro, o que mais? Aqui, aqui, ó Aqui nós temos os tanques Tanque duplo, né? Dois tanques Tanque único, redondo E Um tanque só Quadrado Beleza? Aqui atrás temos Esses dois tipos de lanterna Uma mais moderna Mais antigona Aqui tem três tipos de Três tipos de De lameiro Belezeira? Aqui você pode deixar na cor do caminhão também Aqui é legal Temos esses escape dois Que é com fumaça Terceiro que é esse diretão Aqui embaixo, ó Tá bom? Porém ele não sai fumaça, tá? O escape quatro E esse escape cinco aqui, ó O escape dois É o que fica com a fumaça Maravilha? As rodas que vem nela aqui, ó É essa roda padrão, tá? Se você tiver algum pack de rodas aí, ó Aí você pode estar adicionando nela Beleza? Tá vendo aí, ó Eu tô com esse rodoar aqui, ó Esse cubo do rodoar aqui, cara Fica muito legal Depois eu vou fazer um vídeo aí É disponibilizando pra vocês também aí O download aí, tá vendo, ó Fica top No mais é isso, cara Aqui Aqui interno aqui, ó Tem bastante acessorinhos aqui, ó Tá vendo que tem umas fotos que você põe aqui, ó Esse cara é Foda, né? E aí tem o forro de teto aqui, ó Um detalhe nela O que que acontece? Eu não aconselho no forro de teto aqui, ó Você está colocando o forro de teto 3 Tá? Esse terceiro aqui, ó Ele tá bugando Ele tá ficando meio que verde Meio que crachado Eu aconselharia você colocar o preto Ou esse daqui Nos dois tipos de teto Aqui tem uma revista Normal Temos aqui o forro de teto O 2 Tá vendo? O 1 É o pretinho Aqui nós temos o computador de bordo O PC de bordo Tá vendo? Com esse filtro que você muda aqui Você coloca Você coloca Esse computador Se você mudar o outro esquema aqui, ó Você colocar esse daqui Olha lá Olha o que acontece O computador de bordo Ele já muda O PC de bordo Ele fica aqui do ladinho Aqui, ó Tá vendo? Então É esse esqueminha Temos aqui Aqui você Você consegue mudar aqui, ó Os forrinhos de porta Também Talvez de boa Então toca-fitas aqui, ó Toca-fitas Maravilha O GPS O GPSzinho aqui, ó GPS Beleza O filtro Galera E é isso, cara Ela tá Tá rodando normal Tá top Esses são os acessórios que tem aí Pra galera que gosta aí Beleza? E daí eu vou tá mostrando ela pra vocês aí Saindo com ela aqui Que eu já tô com uma dela E aí eu mostro pra vocês aqui, ó Então, galera, ó Tamo com a escaninha aqui, ó Tá vendo aqui, ó Que se você colocar O outro tipo de teto aqui, ó Ela não Não buga, tá vendo? Fica normalzinho aqui, ó Tá vendo? A revistinha tá aqui, ó O ladinho Computadorzinho de bordo aqui, ó Belezeira aí, ó Tá funcionando tudo, ó Luz Ali no computador de bordo Tá funcionando, ó Tá vendo? As Todas as informações O GPS ali, ó O GPS também tá funcionando No mais é isso aí, ó Escapamentinho com fumaça Funcionando Tá bom? Rodinho originalzinho Aí, ó Frentona top Ronquinho Até que tá legal o ronco Beleza? É isso então, galera Vou ficando por aqui Quem quiser O link tá na descrição aí Maravilha É só baixar Brincar Beleza? E seja feliz Gostaria de deixar aqui O meu abraço a todos vocês Maravilha Que Deus abençoe muito vocês Obrigado por você Tá fazendo parte da nossa família Seja muito bem-vindo E até um próximo vídeo Malakia Soft Game É Nóis E até um próximo vídeo